Ah, ontem eu fiz umas postagens perguntando pra vocês O que que vocês achavam sobre o uso de playbacks? Se vocês achavam que vocês deveriam, quando uma empresa fizer playback das composições de sua autoria Se vocês achavam que deveriam receber direitos autorais desse playback Por que que eu tô falando nessa live hoje sobre esse detalhe importante? Que faz parte do direito autoral e ele compreende o uso da música de vocês, de certa forma Porque 15% respondeu que não Que quando uma empresa faz um playback, ela não tem que pagar nada pro compositor Eu vou desabilitar os comentários aqui, só pra vocês prestarem atenção 15% de vocês responderam que não, que não tem que pagar nada pra você quando fizer playback e vender É muito importante que vocês saibam que sim, deve ser pago um valor pra usar esse playback Porque eles estão vendendo um produto usando a sua música Vamos voltar um pouco pra vocês entenderem Se Bruna Campos Interprete gravar uma música sua e lançar E alguém fizer um playback dessa música Não tá usando o fonograma, não tá usando a minha gravação Mas tá fazendo um playback baseado na gravação que eu lancei Qualquer utilização da sua música Seja ela com ônus ou sem Deve ter autorização prévia sua pra acontecer Pode ser que a empresa de playback entre em contato com você E você opte por não cobrar dela Mas é você que tem que se manifestar optando por isso A pessoa não pode simplesmente colocar à disposição um produto originado da sua obra E cobrar por isso sem repassar um valor pra você de direitos autorais É muito importante que vocês entendam isso Porque respaldado nessa justificativa de que alguns tipos de uso da sua música Não incidem em direitos autorais É que dezenas de segmentos estão pedindo isenção de pagamento de direitos autorais no Congresso Nacional Eu fiquei muito preocupada porque o meu perfil é essencialmente seguido por compositores E eu preciso que os compositores entendam que sim Quando se faz um playback de uma música e coloca à venda esse produto Esse playback Tem que pagar direito autoral Tem que pedir autorização pra vender esse playback Antes, isso tá na lei de direitos autorais Não é uma coisa que foi inventado agora com a tecnologia Tá na lei Alguns de vocês mandam mensagens às vezes dizendo assim Usei uma música E fiz um cover no meu canal do YouTube Desabilitei a monetização E mesmo assim eu recebi uma reivindicação de direitos autorais O vídeo não tá monetizando Não importa Se você habilitar a monetização Ou não habilitar a monetização do vídeo Monetização pra quem não sabe é quando o YouTube autoriza Você a ganhar dinheiro com seus vídeos na plataforma Pra você poder habilitar a monetização Existem algumas regras que o YouTube impõe Como no mínimo mil inscritos E no mínimo quatro mil horas de visualizações nos vídeos do seu canal Depois que você atingir esses resultados O YouTube vai autorizar você começar a exibir anúncios em cima do vídeo E o seu canal vai receber uma porcentagem do que esse anunciante pagou Pra ter o seu anúncio exibido em cima do seu vídeo Quando você habilita a monetização e exibe anúncios em cima do vídeo 12% dos valores que a plataforma recebe São destinados pra direitos autorais A justificativa de que? Teve um inscrito que colocou a justificativa sim Mas eu estou fazendo cover Colocando no meu canal De uma forma de divulgar a música Enaltecer a música A gente enaltece a música E o titular de direitos autorais Quando ele é pago pelo trabalho que ele fez Eu acho que esse é o melhor Muito obrigado que a gente deve dar Pra um compositor Que quer viver de música Que quer sustentar a família dele com música Quando você desabilita a monetização Com o intuito de não pagar direito autoral daquele vídeo E isso não existe na lei Mesmo com a monetização desabilitada Precisa de autorização prévia Você não está em si valorizando o trabalho do compositor Isso é uma percepção errada do mercado Que nós temos que derrubar Porque a geração da internet Ela veio com essa argumentação De que tudo é permitido Em nome da liberdade de expressão Mas nós temos direitos constitucionais garantidos E a liberdade de expressão Não é mais importante do que o direito autoral E vice-versa Eles devem andar ali lado a lado Um não prejudicando o outro E vice-versa É muito difícil A gente rebater esses argumentos De que se tiver que pedir autorização pra tudo Fica muito inviável a gente ter um canal de Youtube Se o compositor não conseguir ganhar dinheiro Com a criação dele Também fica inviável ele criar Se o escritor não conseguir vender os livros dele Também fica inviável ele criar Se o fotógrafo não receber pelo uso das fotos dele Também fica inviável criar Todos esses profissionais que trabalham com música Eles têm custos Quando ele decide ser compositor Quando o artista decide ser artista Quando o músico decide ser músico Eles fazem investimentos prévios Antes até mesmo de começar a ganhar dinheiro com isso E eles esperam que depois que começarem a ganhar dinheiro com isso Esses valores retornem pra eles Essa é a percepção que você tem que ter Quando eu fiz a pergunta A pessoa vende um playback da sua composição Tem que pagar direito autoral Antes de você clicar em não Pensa Tá vendendo um produto Que foi originado em cima da minha criação Eu não deveria ser consultado Antes desse produto ser disponibilizado para venda É essa pergunta que vocês têm que fazer Sempre que uma obra é usada O autor tem que ser consultado antes da utilização E nós estamos falando da legislação brasileira Que a legislação americana Ela em alguns aspectos Ela não funciona dessa forma Lá tem essa cultura dos covers e etc Mas o autor em qualquer legislação do mundo E principalmente dos países signatários da Convenção de Berna Que é o caso do Brasil Eles são protegidos moralmente Às vezes o compositor não quer que aquela empresa Faça comercialização da música dele Porque ele sabe que aquela empresa é uma empresa que apoia algum tipo de coisa que ele não concorda O compositor tem direito de sempre se manifestar a favor ou contrário A utilização da música dele Essa é a base do direito autoral É a base do direito autoral É qualquer utilização que vá gerar resultados em dinheiro ou não Qualquer utilização tem que ter autorização prévia do autor Quando eu digo prévia é antes Não é lançar e procurar o compositor depois É antes de lançar Antes de você ter custos com aquilo É você consultar o compositor antes Se você pode fazer esse lançamento ou se você não pode O compositor tem que ser levado em conta Nessas utilizações A gente precisa urgente mudar esse modo de pensar De que não, eu vou lançar a música lá e depois seja o que Deus quiser Porque isso está acabando com a indústria criativa no mundo inteiro E o dia que os compositores não estiverem mais estimulados a criar A gente vai estar totalmente entregue ao mundo 100% de máquinas Porque a figura do criador pessoa não vai mais existir Não há mais sentido criar sendo que ninguém pode se sustentar disso A gente não está falando aqui Todo mundo vai continuar criando por amor Mas você que está aqui no meu perfil Não está na música por amor Você está na música para ganhar dinheiro e viver disso Você que entrou no meu perfil aí por acaso Eu converso com pessoas que querem viver de música E é muito importante que vocês entendam que O compositor, quando ele tem uma obra Ele tem que ser consultado sobre o uso daquela obra Fonogramas que pertencem a produtores fonográficos e artistas A mesma coisa Quando você usa aquela gravação num vídeo seu, numa postagem sua E leva um strike, leva um bloco O dono do fonograma tem esse direito De dizer onde é que ele quer que o fonograma dele seja postado E se ele quer ou não quer que o fonograma dele seja postado No seu canal, nas suas publicações Essa argumentação de que Mas eu estou ajudando a divulgar a música do artista Você não sabe qual que é a campanha Onde o artista quer chegar Se o seu tipo de divulgação é o que ele quer fazer Você não sabe Você não pode afirmar com certeza Que uma postagem sua num canal, num perfil Vai ajudar a divulgação do artista Quem tem que saber se isso ajuda ou não é o artista Você tem que consultar com ele antes Olha, eu vou postar a sua música no meu canal Posso? Se ele disser não pode, você não posta É simples assim Então, o criador, o dono do copyright O dono do direito de comercialização dessa música Tem que dizer se ele aceita A utilização que você está fazendo ou não É muito importante que vocês entendam isso Então, se você faz parte dos 15% que respondeu Que não, não existe direitos autorais em playbacks Existe sim Antes de uma empresa fazer um playback Fazer qualquer tipo de serviço usando a sua música Ela tem que pedir autorização prévia E reservar a parte do direito autoral Isso vai ser negociado com as editoras Ou com a União Brasileira de Editoras Com a empresa que cuida dos direitos autorais Que tem esse direito de comercializar a música Quando você não editou é você mesmo Quando você editou é a editora Essa autorização tem que ser buscada É primordial que vocês entendam Porque essa é a justificativa de Não, não acho Se ele fez um playback da minha música Ele pode vender do jeito que ele quiser Sem me perguntar É a justificativa para todos os segmentos Que estão querendo usar a nossa música Sem pagar Certo? Então fica muito difícil Derrubar esses argumentos Se vocês não entenderem que A lei de direitos autorais Obriga as pessoas que querem usar a sua música De qualquer maneira Consultarem você antes Mesmo que você vai depois Dessa consulta dizer Sim, eu aceito Ativei comentários Tá bem claro para vocês isso? É importante para mim Porque eu estou aqui para esclarecer as coisas E tem que ficar muito claro para vocês Que toda vez que alguém usar uma música sua Tem que te consultar antes Quando você usar a música de alguém Tem que consultar antes Se você usar o trecho de uma música famosa Na sua música Tem que consultar antes Tudo tem que fazer antes Está na legislação que é previamente Não é depois de usar É antes Bater o olho lá No site de playback Viu uma música de sua autoria Ela está editada Pede para a editora entrar em contato com o site E Consultar o site Se da relação ao pagamento dos direitos autorais Notificar o site Está errada essa comercialização Sem te perguntar Tá? Quando existe apenas o uso da letra Mesma coisa Mesma coisa Mas nós Lembrando Nós estamos falando de música aqui Né pessoal? É Letristas No caso de playback Não cabe esse exemplo para vocês Porque o playback É um acompanhamento musical Que você faz Baseado na melodia Da música Nós não estamos falando de letra aqui Tá? Qualquer tipo de uso Qualquer tipo de uso Vamos ler a lei juntos? Porque Eu acho que está bem bacana Quando eu mostro a lei 9.610 para vocês E vocês leem Anotam o artigo Depois lê de novo E procura se Gravar Anota o artigo Para ler de novo Usar o artigo Sempre que você Precisar Vamos ler a lei Vamos lá Isso aqui pessoal Lei 9.610 Tá? 9.610 de 98 Anotem Printem a tela Se quiserem 9.610 barra 98 Tá bom? Se você digitar no Google Como que você vai achar Essa lei no Google? Vamos fazer aqui Estamos de live É 9.610 barra Estamos de live Mãe 9.610 barra 98 Trabalhar em casa Assim mesmo Né pessoal? Ó Tá? Primeira coisa que vai aparecer Aqui pra vocês É o planalto.gov.br A lei 9.610 E aí vocês vão entrar Aqui ó E ela está Altera Atualize Consolida A legislação Sobre direitos E da outras Direitos autorais E da outras providências Quando você corre Essa lei Vem aqui no artigo 24 Não Artigo 28 A gente tem um capítulo Só sobre direitos patrimoniais Do autor E a sua duração Direitos patrimoniais Do autor Tá? Artigo 28 Cabe ao autor O direito exclusivo De utilizar Fluir E dispor Da obra literária Artística Ou científica Porque a lei De direitos autorais Ela trata de obras literárias Artísticas E científicas Tá? Então cabe ao autor O direito exclusivo De utilizar Fluir E dispor Dispor seria Você autorizar outra pessoa Dispor Publicar Tornar pública a música Né? É direito Exclusivo Do autor Barra compositor Quando é o caso De música Depende de autorização Prévia E expressa Por escrito Do autor Depende de autorização Prévia E expressa Do autor A utilização Da obra Por quaisquer Modalidades Tais como O que é Que depende De autorização Prévia E expressa Do autor A reprodução Parcial Ou integral Reprodução Quer dizer Tocar essa música Parcial Integralmente Reproduzir Né? Gravá-la Aliás Não tocar Gravá-la Né? A edição Que a edição Seria aqui A edição De música Né? Ou edição De livros Também Lembrando sempre Gente Que essa lei Ela não trata Só de música Ela trata De obras literárias Artísticas E científicas A adaptação O arranjo musical E qualquer outras Transformações Tá vendo Arranjo musical O que é um playback? Não é um arranjo musical? A tradução Para qualquer idioma São as versões Né? A inclusão Então ó Depende De autorização Prévia E expressa Do autor A tradução Para qualquer idioma A inclusão Em fonograma Ou produção Audiovisual Não pode Colocar essa música Em nenhum fonograma Esse playback É um fonograma Também Se a pessoa Que fez o playback Gerar um ISRC Ele tem que Vai ter que colocar Sua obra Lá dentro Para ter usado Essa obra Ele tem que ter Te pedido autorização Tá? A inclusão Em fonograma Ou produção Audiovisual A distribuição Quando não intrínseca Ao contrato Firmado pelo autor Com terceiros Para uso Ou exploração De obras A distribuição Para oferta De obras Ou produções Mediante cabo Fibra ótica Satélite Onda E qualquer outro Sistema Que permita Ao usuário Realizar a seleção Da obra Ou a produção Para percebê-la Em um tempo E lugar Previamente Então gente Tem um artigo Aqui ó 29 Printem É sobre Todas as formas Que dependem De autorização De autorização Prévia E expressa Do compositor Tá? Execução musical Representação Recitação Declamação Emprego De alto-falante Rádio difusão Sonora Ou televisiva Tem vários artigos Ó D Tem vários incisos Alíneas Ó Certo? Então tem que ler Esse artigo O site é Google Digita 9610 Barra 98 É o número Da nossa lei De direitos autorais Tá bom? É isso aqui Portanto Depende De autorização Prévia Do compositor Todos esses tipos De uso O playback Tem que ter Autorização Prévia Expressa Do compositor Para ser feito E vendido Tá? Essa publicidade Mais cedo Mais tarde Vai passar Na tela De vocês E quando passar Não precisa Falar nada Mas você já sabe Que as músicas Que estão ali Se tiver A música Sua Tem que fazer Essa Essa checagem Não existe O site Daiana É o site Da presidência Da república Você tem que Digitar no google 9610 Barra 98 Vai cair Na lei De direitos autorais É Planalto.gov 9.br 9610 Barra 98 No google Vai cair Nesse site É só Colocar no google Tá? É Então gente Eu abri essa live Hoje pra gente Falar desses usos É muito importante É Vou pedir autorização Prévia Sua Pra gravar Um playback Pra fazer uma versão É Quem determina Se a versão É autorizada Ou não é autorizada A editora Que cuida Da música Se a editora Autorizar Tá autorizado Se a editora Recusar Tá recusado A editora Ela tem A cessão Dos direitos patrimoniais Pra ela decidir O que que é viável O que que não é Pela música Se ela der um não Pra um pedido Tô lendo aqui É É O cara que usa Um playback Que tá no teclado Dele a letra De outro Isso é Ilegal Henrique Não pode usar Letra de outro Você Eu sei que vocês fazem De vez em quando Vocês pegam um playback De uma música famosa E põem outra letra Isso é plágio Porque Vocês estão usando A melodia De uma música existente Para fazer Uma outra música Isso é plágio Não pode A melodia é protegida Pela lei A letra é protegida Pela lei Não pode usar Trechos da letra Ou trechos da melodia Numa terceira música Porque é um crime É plágio Não pode fazer isso Tá Vamos ver se temos Uma pergunta Sobre isso aqui Ah o Danielzão Veio aqui Meu amigo querido Diz São Os 15% Que servem Justificativa Para os 50% Dos inadimplentes Do ICAD Exatamente Em alguns segmentos Até mais Né Danielzão Mais de 50% De inadimplência É A questão Que ainda me preocupa É a MP907 Não tem que se preocupar Mais com essa questão Rafa Porque o assunto Do direito autoral Saiu da 907 É Se não me engano Já vai fazer quase um mês Que isso aconteceu Ele foi para 948 Também saiu E a 907 Ela já foi Aprovada Pelo Senado Eu não sei se ela já foi Sancionada Pelo presidente Mas ela Não tem mais As questões autorais Então é uma preocupação Que você não precisa Ter mais É Isso aqui é uma Questão Importante Que a Gabi Tá levantando aqui Desconhece a legislação Da própria profissão E infringe direitos De outros Provavelmente Uma pessoa Que faz um playback É uma pessoa É um músico Então ele Ele trabalha com música Infringindo direitos De compositores Por falta de conhecimento Muitas vezes Mas Gente Eu posso estar muito enganada Mas a gente não põe Um produto para vender Sem antes Consultar Se pode Né Esse tipo de mentalidade Tem que mudar Não pode fazer paródia E colocar em canal Do Youtube Com monetização Habilitada Sem pegar a liberação De direitos autorais Não é autorizado Tá Existe em andamento Uma discussão De vários canais De paródia Que serão processados Por fazer essas paródias Não pode Tá bom Fael Pra usar melodia E playback Só em paródias Pega essa melodia Esse playback Faz uma paródia Põe no Youtube Você vai perder Seu canal Hein Não você Fael Você no geral Você compositor Que faz isso Vai perder o seu canal Tem que tomar muito cuidado E se você fez Alguma coisa Que infringe a legislação E você já foi notificado Uma vez disso Se você tiver Mais notificações Ao invés De o vídeo sair do ar Você perde o seu canal Seu canal sai do ar Com todos os vídeos A gente vê milhares De covers No Youtube Sem licença E não são derrubados Daiana É essa o justificativo Que a gente tem que usar Pra agir corretamente Na nossa profissão Eu acredito que não Se existem milhares De covers No Youtube Sem licença E eles não são derrubados Não é por isso Que eu vou fazer um cover Sabendo que está errado E postar no Youtube Se eles não são derrubados Sorte deles Eu não vou correr o risco De postar um cover No meu canal E perder o meu canal Na legislação brasileira Tem que pedir autorização prévia Agora Por que que esses covers Não saíram do ar Às vezes eles foram autorizados Indiretamente pela editora Mas não é a justificativa Que eu vou usar Pra lançar um cover Ah, eu vou lançar Porque tem muitos covers Aí no Youtube Sem licença E nenhum deles foi derrubado O meu pode ser derrubado E se eu tomar Mais de uma notificação Eu vou perder o meu canal Eu não vou correr esse risco Então Não acho que essa Seja a justificativa Que vai Nortear As suas ações Ver milhares de covers Sem licença Não sendo derrubados Você não sabe Se esses covers Não tem licença A única pessoa Que consegue saber É o dono do canal Essa informação Só aparece Dentro do canal Para essa pessoa Pode ser que todos Esses vídeos Eles foram postados Sem licença Mas depois A editora Ou a gravadora Perceberam A detentora De qualquer um dos direitos Que está lá dentro Percebeu E autorizou o vídeo Ficar no ar E ele está monetizando O vídeo Em favor próprio O canal Não está monetizando Esse vídeo Não tem como A gente saber Que o vídeo Não tem receita A única pessoa Que vai Não tem licença A única pessoa Que pode ver Que o vídeo Não tem licença Se é o dono É o dono do canal Acho que não tem Que se preocupar Porque sempre Vai ter alguém Do contra Eu me preocupo Bruno Porque O Bruno Está querendo dizer Que eu não devo Me preocupar Com o pessoal Que acha Que a gente Não tem que cobrar Deve ser isso Né Bruno Porque sempre Vai ter alguém Que vai votar Não Eu me preocupo A partir do momento Que eu sei Que existem Empresas e parlamentares Ligados A isenções De direitos autorais Seguindo o meu canal E quando eles Vêm uma enquete Desce com vocês Respondendo não Não incide Direitos autorais Isso é uma arma Na mão deles É por isso Que eu faço Enquete Para saber A percepção De vocês Para detectar Um problema Para gravar Um vídeo Orientando Porque Se um dia Vocês sentam Numa mesa Tomando uma cervejinha Na sua cidade Com um deputado O deputado Sabe que ele Pode pegar no seu pé E obter Um argumento Seu que justifique Um projeto de lei De ele Pedindo isenção É isso aí Que ele vai fazer É a minha preocupação Bruno É orientar vocês Da maneira correta Para que vocês Saibam usar A justificativa No momento certo Não adianta Quando você está lá Numa festa E conhece um deputado federal Você falar Pera aí Que eu vou perguntar Aqui para a Bruna Campos Antes de entrar Nessa discussão Você tem que entrar De corpioma Na discussão Já está orientada Em relação a isso Por isso que eu Me preocupo sim Tá A live vai ficar salva Pessoal Não respondo Mensagens Inbox Algumas pessoas Me mandaram Mensagens Inbox Pela gravidade Do assunto Eu respondi Até alguns Mas eu não Respondo Mensagens Inbox Eu só respondo As perguntas Que vocês fazem No feed Nas postagens Porque o meu inbox Está assim De mensagem E Eu preciso Dividir um pouco Meu tempo Assim Até a criação Do conteúdo Estudo de conteúdo Para trazer conteúdo Para vocês Então realmente Inbox É muito difícil Eu responder Temos mais um Questionamento Da Diana Cover deve ser Licenciado A resposta é sim E tem um cover Que fui tentar E o compostor Me cobrou 2 mil reais Está no direito dele Porque a gente Não pode colocar O preço No trabalho De uma pessoa O trabalho dele Aqui no caso É a música E ele Se ele quiser Cobrar 2 mil 5 mil 10 mil 20 mil É o preço Que ele quer E você pode Você tem a opção De não usar a música Caso você não tenha O valor para pagar Para ele Você não acha Que o valor é justo Então O compositor Está no direito dele De fazer essa cobrança Sobre cantar em shows Não precisa pedir Autorização Para cantar em shows Se você fixar Essa interpretação Num fonograma Num vídeo do youtube Num áudio Das plataformas digitais Tem que pedir Autorização prévia Tá Nos shows Você pode cantar A não ser que Você tenha um problema Pessoal Com o compositor E o compositor Contrate um advogado Para notificar você E falar Não, não quero Que canta minha música No seu show Não quero É um problema pessoal Que eu acredito Daiana Que no seu caso Não seja Essa situação Não pode cantar no show Você só não pode Gravar o show E postar na internet Sem autorização prévia Do compositor É Jota Meu parceiro Cadê o Jota O que o Jota Tá falando Escreve na cartinha Gente Porque eu não consigo Responder o que Vocês estão escrevendo Aqui que tem Bastante mensagem As perguntas Da cartinha Eu já olhei todas É Vou deixar salvo Essa live Pois é A Madely Madely Telles Bonito o nome Madely Telles Tá dizendo Que acaba Que os covers Não tem essa noção Muitos anos Que vem sendo Feito do mesmo Jeito Madely O problema É que Quem fez Essa proliferação Dos covers Sem pedir De autorização prévia Foi o Youtube Quem promoveu Youtube é uma empresa De fora do Brasil Que segue Outra legislação Mas a partir do momento Que eles começaram A vender o produto Deles no Brasil Eles tem que seguir A nossa legislação E essa percepção Ela demorou Muito Para acontecer E por isso Que agora A gente está orientando Melhor vocês Porque se fizer Cover sem autorização Prévia Pela legislação Brasileira Esse cover Pode ser tirado Do ar Nós temos Que lembrar Que tem empresas Que atuam No mercado brasileiro Que são de fora Eles foram Todos Formulados Em cima De uma outra Lei Mas quando eles Passam a vender O produto dele Num país Que tem a sua Legislação própria Eles tem que fazer De tudo Para fazer Cumprir A legislação própria Se você fizer Um cover E o compositor For lá E sinalizar O seu vídeo Como um vídeo Que está infringindo Direitos autorais O YouTube Em poucas horas Vai tirar o vídeo Do ar Isso não é feito Só manualmente As vezes Você acha Que a editora Foi lá E tirou o vídeo Do ar Manualmente Ou o compositor O áudio Da música Existe um sistema Chamado de Melody Match Também Que as grandes editoras Usam Quando você canta Sua música Num cover Ou numa live Alguma coisa assim O Melody Match Já consegue Identificar A melodia Da música Porque a editora Alimentou O banco de dados Do YouTube Com essa informação Quando você cantar Ou o seu vídeo Vai ser derrubado Se assim Quiser O compositor A editora Ou o seu vídeo Vai ser Vai receber Uma reivindicação De direitos autorais Dizendo que Pode deixar postado Mas a monetização Desse vídeo Vai vir pra mim Quem diz isso É o YouTube Que determina Não Quem determina É o dono Da música E ele vai dizer Pro YouTube Como que ele quer Que o YouTube Haja Quando alguém Usar aquela música E postar na plataforma Basicamente Gente Respeitam-se Os pedidos Dos autores O autor fez Uma música Pra um artista E ele não quer Que aquela música Seja postada Em nenhum outro canal Só postada No canal do artista Ou O autor fez uma música E o artista Exigiu No momento Da liberação Que aquela música Seja usada Apenas no canal Dele Artista O compositor E a editora Tem que seguir O combinado E pedir pro YouTube Pra todas as plataformas De áudio Para as plataformas Digitais Como um todo Seguirem O que eles pediram Como proprietários Da obra Do fonograma Se eles pediram Pra derrubar Essa música O YouTube Não pode deixar A música disponível É um pedido Do proprietário Do áudio Do proprietário Da música Do proprietário Da obra Do proprietário Do fonograma Um dia Vocês vão ter Uma grande música Entre as mais tocadas Do Brasil Vocês vão fazer Um combinado Com o artista O artista Vai dizer Eu te pago Essa liberação Essa exclusividade Mas ela tem que ser Postada só No meu canal E vocês vão entender Esse tipo De exigência Às vezes Isso é uma estratégia De mercado Quando você tem Um trabalho Por menor que ele seja Como artista E um artista Grande tem a liberação Oficial Pra gravar aquela música Toda vez que alguém Buscar aquela música Na internet Pro artista grande Que teve um investimento Considerável Aquela Aquela busca Tem que canalizar Pro canal dele Quando a editora Opta por Deixar livre Os covers Você digita Aquele termo Na busca E não necessariamente Você vai cair No vídeo oficial Do artista Você cai Em outro canal Isso de certa forma Fraciona as visualizações Da música Em vários canais Diferentes Quando todas as buscas Poderiam resultar Num único Resultado de pesquisa Que é o canal Do artista autorizado Isso é uma estratégia Usada com muitos Artistas Incluindo Marília Mendonça Henrique Juliano Zé Neto e Cristiano Se vocês Perceberem Uma música de trabalho Da Marília Mendonça Você não entra no YouTube E vê vários covers Dessa música Porque a editora Barra gravadora Derrubam Porque quando a pessoa Pesquisar Todo mundo vai sofrer Tem que cair no vídeo Da Marília Mendonça Ela não quer que você Caia num vídeo De um cover A não ser que seja Uma estratégia De divulgação Da música Em algumas músicas Em alguns artistas Em algumas gravadoras Em determinados Em determinadas Divulgações Em determinados Planos De marketing Isso é uma estratégia Para as pessoas Conhecerem a música Mas como Marília Por exemplo Tem um time De divulgação Muito forte Um plano De divulgação Muito forte Ela não precisa Dessa estratégia Para promover As músicas dela Então talvez seja Por isso Que ela não opte Agora quando é Um artista Em média De carreira Ou é uma ação Maior Às vezes os artistas Autorizam os covers E até deixam Os youtubers Fazerem covers Para divulgar Mais a música É uma estratégia Muito usada Por exemplo No TikTok Disponibilizar a música No TikTok Para as pessoas Fazerem vídeos E a música Se tornar conhecida De todo mundo É isso gente É basicamente Quando você Acha que não existe Uma justificativa Para uma limitação A sua utilização Em relação A obra Tem que lembrar Que a limitação É o respeito A obra do autor E ele tem que ser Consultado Antes de qualquer uso Ronaldo Valentim Está falando Que eu poderia Criar um banco De dados De compositores Eu estou fazendo Isso Ronaldo Com os compositores Do curso Nós temos 450 alunos No curso Compostor Profissional E para eles Eu vou disponibilizar Os contatos deles Para eles fazerem Parcerias entre eles Dentro do curso Assim Disponível Na internet Eu não farei Certo? Temos mais perguntas Na cartinha Sobre esse assunto Bom, vou responder Perguntas diversas Aqui, tá? Tem como cancelar Os ISRCs Gerados pela Distribuidora Digital? A resposta é Provavelmente Não O caminho certo É você fazer O ISRC Primeiro Na sociedade E quando subir A música Para a plataforma Digital Você informa Esse número Lá no seu admin Do site Da plataforma Digital Eu tenho um vídeo Sobre isso Chamado O ISRC Que você não deve fazer Está lá no YouTube Que é o ISRC Das agregadoras Tem que fazer Primeiro Na associação E depois Lançar Esse Produto Nas plataformas Porque Geralmente Vocês pegam O áudio E lançam E querem lançar Na plataforma Quando chega Na tela Do ISRC Vocês não tem O número E a plataforma Se oferece Para fazer Um ISRC Para vocês Esse ISRC Para o ECAD Ele não tem Validade Nenhuma Para recebimento De execução Pública Então você tem Que fazer Primeiro O ISRC E depois Subir para as Plataformas E na hora Que chegar Na tela Do ISRC Você preenche O ISRC Que você cadastrou O que eu digo Para você Mano Lopes Faz o ISRC Do zero No ECAD De todas As suas músicas Cria o ISRC Independente Do número Que ela ganhou Lá nas plataformas E nesse ISRC Vai constar O nome Da sua Da obra Né Da composição E vai constar Você como intérprete Se tiver algum crédito Para pagar De execução Pública O ECAD Vai cruzar Esses dados E vai pagar Para esse ISRC Que você fez Através da sua Associação É o único jeito Que você tem Esquece aquele ISRC Que gerou Lá na plataforma E faz do zero O ISRC Com a sua Associação O curso Compostor Profissional Vai abrir Vagas em breve E eu sempre Divulgo Aqui no Instagram Habilitem as notificações Das postagens Que quando eu começo A divulgar A turma nova Eu falo bastante Sobre isso aqui Nossa distribuidora Errou o nome Do compositor De uma música Autoral Solicitamos Correção Mas até hoje Nada Nada Complicado né Caio Caio Henrique Oficial Muito complicado Porque tem alguns Atendimentos De distribuidora Que são lentos Mas a única Forma de você Corrigir Os dados Do compositor É através Da distribuidora Mesmo Se você mandar Se você mandar Uma mensagem Para a sua distribuidora Falando que você Vai pedir o take down Das faixas Eu tenho certeza Que eles vão te retornar Take down É quando você faz O pedido Para a distribuidora Tirar o CD do ar O álbum do ar Aí eles vão Vão falar Opa Mas take down É porque eu estou pedindo Para vocês fazerem Uma alteração Até hoje Vocês não fizeram Para mim Então eu vou pedir O take down Take down T-A-K-E D-O-W-N Take down O que que é GVT? O que que é GVT? Alguma coisa Que eu não estou Me lembrando Eu não dou dicas De como chegarem Produtores e artistas Tá? Dúvidas sobre Direito autoral Tenho aprendido Muito com você Obrigada Por compartilhar Os seus conhecimentos E esses assuntos São difíceis De encontrar Alguém que nos fale Com tanta clareza Eu que agradeço Gente Vocês estarem aqui comigo Eu sei que tem Várias lives acontecendo Ao mesmo tempo aí E ter vocês Escolhendo Ou assistir a minha É muito importante Para mim Com certeza Eu que agradeço Tem uma música Que tocou Na maior rádio Do meu estado Por três meses Passou também Dois programas De TV E até agora Não entrou Nenhum dinheiro De direito autoral Isso já tem Mais de seis meses Primeiro galego Que a distribuição De rádios E TVs Acontece da seguinte Forma Tocou em janeiro Fevereiro e março Depura em Abril Mais junho Paga em julho Você recebe Seis meses depois Se começou a tocar Em fevereiro Provavelmente Você vai receber No próximo trimestre Ou em março Você vai receber No próximo trimestre Tem que ver Outros detalhes também Primeiro deles Se tem ISRC A música Se não tiver ISRC Você é o intérprete Você fez ISRC Se não fez o ISRC Tem que ter A referência De intérprete No cadastro Da sua obra Lá no ECAD Se não o ECAD Não paga Se ele já recebeu Ele não paga E você tem que ver Se essa rádio Tá pagando ECAD Se não tiver pagando ECAD O ECAD não recebeu Esses relatórios Com essas músicas Execuções suas E se a TV Paga ECAD Também Se a TV Não paga ECAD Você também não recebe O maior problema Hoje De a gente ficar Bem de vida Vivendo de composição De música É a inadimplência Pessoal Porque as vezes Você acredita Que vai receber Aquele direito autoral Você não recebe Os usuários de música Fazem questão De colocar a culpa No ECAD Quando na verdade Eles deveriam ter pago O ECAD E não pagaram Estão devendo E pode ser o caso Dessa TV Dessa rádio galego Como que você sabe Se a TV Tá em dia Se a rádio Tá em dia Você pergunta Pra sua associação Faz essa pesquisa Com a sua associação O Fael Souza Fez essa pergunta Meu aluno Né gente Fael Ligadaço Obrigada Fael A live vai ficar Disponível Depois Não Ah lembrando Do take down Ebert Querido Um beijo pra você Lembrando do take down Ebert Você não é intérprete Então você não pode Pedir take down Quem pode pedir Take down É apenas o Take down Gente é uma operação Que a gente faz Dentro da plataforma De áudio Que a gente pede Pra tirar o áudio Do ar Por algum motivo Tá É E quem tem que pedir O take down Só é Só pode pedir O take down Ou a editora Por infração De direitos autorais Ou O dono do fonograma Seja produtor fonográfico Gravador Artista Compositor Ebert Que provavelmente É o seu caso Não pode pedir O take down Tá Se quiser pedir O take down Por motivo De disparidade De informações Você teria que ter Uma editora Pra ela fazer Isso Viu bem O Henrique Colocou IGTV Então tá Henrique Vou ler Bruna Vou começar A lançar Minhas músicas Autorais E eu pensei Em começar Direto Pelo IGTV Será que é isso Que Rafael Que dizer O Rafael O IGTV Não é o melhor Meio de lançar Música Até porque Você tem que lembrar Que o Instagram É uma rede social Não é uma plataforma De áudio Plataforma de áudio É o lugar Onde você lança As músicas Spotify Deezer Apple Music É Diversas outras Plataformas de áudio Que nós temos aí Então essas são As que você deve usar Pra considerar Um lançamento Aí você vai lançar Um vídeo Youtube Né A Apple Também parece Que disponibiliza Vídeos E o IGTV Você pode até Colocar no IGTV Mas lembrando Que não seria O lugar correto Pra você fazer Um lançamento Não é um lugar Onde as pessoas Buscam músicas Pra ouvir Pode postar Né Mas Lembrando que O que é Rede social O que é Plataforma digital São coisas diferentes Muita gente também Pega e fala Né Eu vou lançar Minha guia No Spotify Eu nem tento Que você expõe guia No Spotify Eu já gravei podcast Sobre isso Spotify é um lugar Pra lançamento De músicas oficiais Lançamentos Com artista mesmo Aí você Joga uma guia Lá no meio Do Spotify Ela não vai Aparecendo as buscas Ela não vai ser Encontrada Ouvida por nenhum artista E você acabou De Perder o ineditismo Porque você publicou Oficialmente Essa música Na plataforma de áudio Bruna Pra colocar um artista Como intérprete Na minha música Ele precisa ser cadastrado Em alguma associação? Não Você pede Manda um e-mail Pra sua associação Fala pra botar Referência De intérprete O artista tal A associação Vai entrar lá No cadastro Da sua obra E vai colocar Referência de intérprete Esse cadastro Não é vinculado Tá? Agora pra fazer Um ISRC Vincular o artista Correto Aí ele tem Que tá cadastrado Mas nesse caso Que você perguntou Não Quem que escreveu Aqui que tem Que tem que fechar A rádio? Juan Vamos estudar Um pouquinho mais Viu? Porque a lei De direitos autorais Foi atualizada Em 2013 Ela não é Tão Desatualizada Não Ultrapassada E já tem Uma comissão De direitos autorais No congresso Nacional Acho que Capitaneada Se eu não me engano Pela Jandira Feghali Que tá Discutindo Discutindo Com pessoas Do meio A atualização Das músicas Para O ambiente Digital Que é uma coisa Nova Não só no Brasil Mas para todos Os países Essa discussão De pagamento De direitos De execução Pública No digital E pagamento De direitos autorais É uma coisa Que tá sendo discutida Em todas as legislações Beijo pro meu aluno Douglas Oliva Que tá aí É Eu registrei Uma música No músicas registradas Mas agora Eu quero mexer Na música Mudar a letra Eu posso fazer Já que a música É só minha Pode E eu não sei Como você vai fazer Com esse registro anterior Tem que se informar Dos procedimentos Com O músicas registradas Cada Serviço de registro Tem os seus próprios Procedimentos Lembra que Quando vocês fazem Take Down Isabel Moreira Portugal Está perguntando Se tem como Ela cancelar O CD Que foi publicado Com o ISRC Da UNRPM Se você Fizer isso Pedir o Take Down Você perde Todas as visualizações Da sua faixa Tá É A minha indicação Vai na sua associação Faz a filiação Com o produtor fonográfico E faz o ISRC do zero Se o ECAD Detectar Que tem pagamentos Para fazer Ele vai ver Aquele fonograma Com aquele título E aquele intérprete Ele vai cruzar os dados Independente de você Não ter colocado Esse ISRC Lá na plataforma digital O ECAD Vai considerar As informações Do ISRC Que você lançou No ECAD Se você pedir Para tirar A música Da plataforma Porque o ISRC Que foi gerado É aquele Da WAN Que eles usam O PC Que é o código De barras Da música Para colocar Ali naquele campo Você vai perder Todas as visualizações Da faixa Rede social Não paga Direito autoral Em parte Algumas utilizações Do Facebook Não pagam Direito autoral O Facebook Não tem uma ferramenta De Content ID Como o YouTube tem Estão desenvolvendo ainda Eles pagam Músicas utilizadas Lá no Facebook Em contas Comerciais E no Instagram São pagos Direitos autorais De músicas Postadas no feed E quando vocês colocam Os stories Puxam aquela música Ali Que vem De outro lugar Mas está muito Embrionário Esse acordo Com o Facebook E a gente está Entendendo ainda O que eles informam Nos relatórios Tá Algumas redes sociais Não pagam Direitos autorais Então tem que checar Tudo isso Com a sua editora Quais são as que já pagam Eu não indico Editoras Tá gente Porque eu tenho A minha editora A minha editora Não está editando Músicas inéditas Não está fazendo Encaminhamentos Para artistas Eu estou focada No meu conteúdo Aqui do Instagram E dar orientação Para vocês Eu não posso Indicar uma editora Porque eu não sei Como que ela está Cuidando das músicas Dos compositores Internos delas Essa indicação Daiana Você tem que buscar Com seus colegas Você está vendo Esse bando de gente Linda, maravilhosa Que está conversando Com você nos comentários Você anotou O nome dessas pessoas Para você fazer Contato depois O nome desses perfis Aí Todas essas pessoas Que estão nessa live Há muitas agora Nesse momento São compositores Que você pode Fazer contato Dizer se eu uso Alguma editora Você é afiliado Onde Essas indicações Vocês têm que Buscar com colegas Porque os colegas É que usam O serviço Dessas entidades No dia a dia E os colegas Que podem te fazer Essa indicação Baseado no tratamento Que eles estão recebendo Então anota o nome Das pessoas Que estão na live E entre em contato Com cada um deles Monta grupo Pujo whatsapp Façam parcerias É isso que eu estimulo Tá Sobre fit Participação Numa música Autoral O convidado Tem direito De ganhar Sobre os rendimentos Da obra Não O convidado Vai entrar No ISRC E vai receber Direitos conexos Junto com O intérprete Oficial O convidado Vai receber Conexos De intérprete Mas não tem direitos Autorais Sobre a obra Cartinhas De novo Gente Não usem Esse número Da distribuidora Quando vocês estão Subindo uma música Para as plataformas digitais Você já tem que ter O ISRC Na mão Antes de subir Para você preencher O ISRC Que você obteve Com a sua associação Lá na plataforma Não usem O ISRC Da distribuidora Para que que serve O ISRC Pessoal Para pagar Direitos conexos Quem é no Brasil Que faz o gerenciamento De direitos conexos As associações Por meio do ECAD Cobra O ECAD cobra E distribui Cobra de usuários De música E distribui Para titulares De direitos conexos Então Quem é que tem Que te fornecer Esse número O ECAD A associação Esse ISRC Que a distribuidora Fornece Para vocês Não é um ISRC Válido Do ponto de vista Da gestão coletiva Então não façam ele Quando você usa Diana De novo O seu cover Não foi autorizado Se você usar Esse cover No Instagram No Facebook Você pode Sofrer um bloco Principalmente No Facebook Que tem Os dados E as melodias De todos os fonogramas De gravadores Cadastrados Na base De dados As penalidades Você vai perder Todos os perfis Se você Tiver Infrações De direitos Autorais Recorrentes Vai perder Os perfis Você está Assumindo um risco Tem que pedir Autorização Tinha que ter pedido Autorização Antes de gravar O cover Eu sei que você Teve um Trabalho De divulgação Ficou muito bonito Eu assisti Mas não fez Da maneira correta Tem que ajustar Esses procedimentos Entrar em contato Com a editora Perguntar Pedir autorização Se a editora Falar que não pode Divulgar Não adianta Você argumentar Pô, mas vocês Liberaram Para aquele canal Não pode É É a editora É a gestora Ela só faz O que Ela em acordo Com o compositor Decidiram Tem que respeitar Entendeu, gente? Tudo é base Do respeito É o respeito Um dia Essa cantora linda Que lançou Essa música Que você estava Tirando essas dúvidas Vai lançar Uma música original E ela E no meio Do trabalho Dela Essa música Vai ser Regravada Em outro canal E vai canalizar Todas as visualizações Para aquele canal Aí você vai entender Por que é que você Tem que derrubar O canal A postagem Tem coisas Que eu tento Explicar Para vocês Muito E que vocês Só entendem Depois que passam Por uma situação Muito traumatizante Agora eu Agora eu entendi É o único É o único jeito Que você tem De se Mostrar O seu trabalho Mas Tem que fazer Parcerias Com compositores Que já estão Conseguindo participar De audições Que já tem contato De artistas Para encaminhar Música Ver se a sua música Está adequada Para o mercado Mas se for A única coisa Que vocês Podem fazer Se preocupem Registrar Fazer tudo certinho Antes Para você ter Uma prova De anterioridade E poder usar O documento Para se defender Caso alguém copie Sua melodia Copie Sua letra É Os dois órgãos Oficiais de registro Mencionados Pela lei De direitos Autorais Não a lei De direitos Autorais Mas uma lei Paralela A lei De direitos Autorais É Eu vou até Mostrar aqui Para vocês Sobre registro A lei De direitos Autorais Fala isso Aqui É Do registro Das obras Intelectuais A proteção Aos direitos De que trata Esta lei Independe De registro aqui ó, a proteção dos direitos de que trata essa lei independe de registro, ou seja mesmo sem registro você já automaticamente está protegido por essa lei, não precisa registrar pra ter proteção tá, mas o registro ele é importante pra você ter um documento de que naquela data, se alguém copiar sua música depois, antes daquela cópia a música já era sua, antes daquele plágio, antes daquela gravação não autorizada é facultado, ou seja opcional ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no parágrafo primeiro do artigo 17 da lei 5988 essa lei aqui, ela vai falar da biblioteca nacional ou da escola de música da Universidade Federal do Rio de Janeiro é facultado ao autor, se você não tiver o registro, você pode provar que a que é sua por outros meios testemunha, postagens tá então nós vamos lá nessa lei, vocês vão ver que lá vai estar escrito ó ela é bem antigona de 73 certo você vê que tem um monte de artigo que já está arriscado porque com as atualizações a lei de direitos autorais muitas coisas já foram invalidadas aqui nessa lei tá mas ó pra segurança de seus direitos o autor da obra intelectual poderá registrá-la poderá registrá-la poderá é opcional conforme sua natureza conforme sua natureza quer dizer que pra lei de direitos essa lei aqui gente na Biblioteca Nacional na Escola de Música na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro no Instituto Nacional do Cinema ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia por que que ele fala aqui ó que é conforme a sua natureza porque pra essa lei aqui na Biblioteca Nacional você deveria registrar livros e textos na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro Músicas na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro Artes pinturas quadros essas coisas no Instituto Nacional de Cinema que tem a ver com audiovisual e no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia os projetos arquitetônicos o órgão certo pra se fazer registro de música segundo essa lei seria a Escola de Música da UFRJ mas não é obrigatório é poderá registrá-la a Biblioteca Nacional também faz registro de música com letra e partitura mas pra essa lei a Biblioteca Nacional serviria para fazer registro de textos e letras ou textos né só que a Biblioteca Nacional hoje em dia faz registro de música se apresentando a letra e a partitura se você colocar só a letra pra Biblioteca Nacional você está fazendo um registro de uma poesia não é uma música atenção letristas tá e o ideal seria usar a Escola de Música da UFRJ tem o site se você digitar no Google Escola de Música registro você vai cair direto no site deles e tem todo o passo a passo lá e os demais tipos de obras você vê que é uma lei que a única coisa aqui ficou aructure